O projeto social do professor Augusto dos Santos, da 4ª Igreja Batista, tem como objetivo abençoar aqueles que vivem em situação de rua ou que precisam de algum tipo de auxílio. O projeto funciona sempre às terças-feiras e aos domingos. Se você quer trabalhar, se você deseja trabalhar no projeto, às terças-feiras o horário de início é às 10 horas da manhã e a partir das 13 horas, a partir da 1 hora da tarde, nós abrimos ao público. E aos domingos o projeto começa a funcionar a partir das 5 horas da tarde. E como você pode participar desse projeto? Você pode, em primeiro lugar, orar por ele, para que de fato a gente tenha sempre a condição de acolher essas pessoas e ajudar essas pessoas, ter sempre o alimento necessário para poder abençoar essas pessoas. Também precisamos de doação. Nós precisamos, por exemplo, de roupas, roupas masculinas, inclusive. Roupas em bom estado. Então, se você tem roupa em sua casa que você já não usa mais, você pode, então, trazer a nossa igreja e ela será muito bem usada por essas pessoas que a gente atende. E você também pode ser voluntário, tanto terça-feira quanto aos domingos. Nós sempre teremos a necessidade de ter gente aqui trabalhando e ajudando. Se você quer saber mais informações, procure a nossa igreja ou entre em contato pelo telefone 3253-7691. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.